Ei! Você é aí? Começou o vlog aqui? Raô, turma! Sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, novidades e trabalho é o que não pode faltar. Hoje tem que tentar mais tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Vamos oficialmente tirar a palha do ninho dos coxamos para colocar uma nova cama, aquela de maravalha. Vamos também, além disso, colocar mais palha no ninho do cis. No vlog anterior a gente fez umas mudanças ali. E além disso, vamos dar aquela atualizada na bicharada, pôr comida para a gente ver eles de papo cheio, que é que todo criador gosta. Para você que chegou agora, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada. Para você que é nosso inscrito, muito, muito obrigado pelo carinho de sempre. Todo mundo clicando aí no joinha para dar aquela fortalecida, aquela moral. Gente, está um frio, mas um frio. E esses bichos aqui dentro da água? Olha só. Vamos fazer um negócio que faz tempo que a gente não faz isso aqui? Estou vendo os comentários que vocês estão com saudade. Vai ser bom que vai jogar energia lá em cima e vai dar uma esquentada também. Vocês clicaram aí no joinha? Clicou mesmo? Clicou mesmo? Então é claro, chuva de like! Chuva de like aqui, chuva de like aqui. Olê, olê, olá, vou dançar para esquentar. Ufa! Clicou aí? Então beleza, pessoal. Vamos começar atualizando a bicharada aqui, dando comida. E tem um monte de coisa para a gente fazer hoje. E se der, a gente já coloca o ninho dos coxamos hoje também. E a gente vê se tem ovo lá também. E a gente vê se o nosso casal deu certo também. Tem muita coisa. Uma das cenas mais fofas que temos no Abisir Criar atualmente. Não sei se é eles ou se são os filhotinhos, né? A mamãe é bravona. Olha só, eu coloquei aqui a ração Precisme, mas também eu trago a ração inicial para os filhotinhos. Vou colocar ali, pessoal. Vamos ver se ela vai chamar eles. Olha o barulhinho que ela vai fazendo para chamar. Piu, 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 piu. Ela é bem mais fininha e precisa. Olha lá como ela chama os filhotinhos. Já está tudo de azinha. Deixa a gente ver esse daqui. Ai, não consegui pegar. Eu queria ver a cor que ele ia sair. Calma aí, peguei. Ai, ai, levei uma beliscada. Calma aí, rapidinho, bebezinho. Vamos ver se vai sair uma cor rara. Pera, pera, que eu só quero ver sozinha. E a pessoa saiu um cara de azinho? Ia ser lindo de se ver, né? Vai lá. Uma excelente... Ah, a marrequinha acabou de comer uma minhoca ali. Eu não consegui flagrar. Bom, deixa eu sair daqui, que esses dois estão querendo chegar ali para ir comer o ranguinho deles. Vamos lá, vamos tomar seu café. E nós vamos para lá. Aqui nós seguimos na saga dos seriópis. Olha só, pessoal. Tem dia que eles estão juntos. Tem dia que eles estão mais afastados. Olha lá. Vocês viram? Olha. Opa. Ela deu uma escorregadinha ali. E aqui nós ficamos na expectativa, né? E também alerta para se de repente o nível de agressividade dele aumentar, a gente imediatamente separar. Mas por enquanto é isso. Ela fica mais afastada do que ele. Mas, pelo menos não está correndo atrás. Não deixa de ser um ponto positivo. E o Marcos Tubarão uma vez me falou que Ganseriópis é um bicho difícil, dificílimo de formar casal. Mas gostamos de desafios e seguiremos tentando. Ele está chegando aqui, vem pertinho. Vamos colocar uma raçãozinha aqui, ver se ele vem. Olha o barulho que ele está fazendo. Vou colocar, olha. Não sai de perto, não sai de perto. Porque ele também tem o hábito de chamar a fêmea. Mas ele está com medo da gente. Vamos se afastar para lá. Daqui a pouco ele entra no lago ali. Olha o tamanho da cauda, gente. É um bicho bonito demais, né? Olha lá, ele vai para lá. Vamos ver se ele vai fazer alguma vocalização para chamar a fêmea. Chamou nada, ele quer saber de comer. Está ali de boa comendo. A feminha aqui, olhando para a gente. Tipo, você não vai me chamar? Olha a carinha dela. Aqui, nós plantamos esses dias mudas de terramicina. E deu uma chovida, olha lá. O bolo do chileno também. E é bom. O bolo do chileno está bem verdinho, ponto positivo. E o terramicina está meio capenga ali. Vamos ver se eles vão brotar nos próximos dias. Ele estava saindo daqui. Mas olha que cena linda, pessoal. Todo mundo vivendo na maior harmonia. Olha lá. O cisne deu o pescoço tão longo. Parece um guindaste. Ele pega a ração de um lado. E molha no laguinho um lado e o outro. E aí o pouquinho que fica boiando, a fêmea vai e come. Olha só. Os pintinhos ali. Não quiseram saber da ração inicial. Ah, mamãe, tocou frio. Vou me esquentar aqui mesmo. E ali é de partir o coração. Eu estou procurando um machinho para ela, mas não estou achando ainda. Se alguém souber, comente aqui. Está bom, pessoal? Que temporada está aí. Seria interessante a gente conseguir um machinho para ela. Agora, vamos subir ali em direção ao viveiro do Grão Coroado. Está na hora de dar um ranguinho para eles. Vamos afalizar, ver se vai ter uma dança do Raul. A gente sobe olhando os gansos canadenses, o projeto Buffy e os gansos africano branco para ver se tem alguma novidade. Porque até agora, nada. E se não tiver novidade, nós vamos ter um plano, pessoal. Porque na criação temos que ter plano B, C, D. Mas vamos lá ver primeiro se tem novidades hoje. Olha o ninho do cisne, como que está lá. Está bem do mesmo jeito. Os marrequinhos estão aqui, não subiram hoje. E aí, seu bravão? Você está perdendo para a braveza, hein? Mustang está mais bravo. Olha, pessoal, chegou muito hoje aqui. Muito mesmo. Agora que está parando de chover. E aí, Golias, lindão? Olha o barbelo dele. É lindo demais esse menino, né? A Juliette, o barbelão, a Eliette também. Olha as linhas d'água. Vou jogar um pouquinho ali. Um pouquinho do mínimo, né? Vou levar um pouquinho para o Mustang para ver se ele fica bonzinho. Olha isso. Olha, come aí, seu bravão. Gente, ele quer subir na telha. Olha como ficou a visão desse lado. Quando nós tampamos ali, tanto desse, quanto desse. Aqui eu coloquei umas mudinhas para elas se proliferarem. Está proliferando bastante. Olha só. Daqui a pouco já dá para a gente colher e distribuir um pouquinho para as aves. O ninho ali, nenhuma novidade. E agora vamos entrar aqui no viveiro da Lê para ver se vai ter alguma dancinha. Olha, os dois estão aqui, bem pertinho já. De qualquer forma, eu deixo sempre essa madeirinha aqui para poder entrar, pessoal. Porque o Raul é o Raul, né? Vocês sabem como ele é. E aí, Raulzão? Vai ter uma dança hoje, rapaz? Dança para esquentar porque está frio. Nada de cópula ainda, está vendo? A costa da Lê está bem limpinha. Também não é época, né? Olha lá. Deu uma voadinha. Sabe aquelas penas amarelas que eles têm ali atrás, ó? Está vendo? Eles perderam nessa época do ano. Elas voltam quando eles estão no ápice reprodutivo. E aí, Raulzão? Sem dança hoje? Olha o nosso sistema de drenagem ali, ó. E forma um pântano, que é onde essas aves realmente habitam lá no continente africano. Olha o Raulzão. Está ali? Ali está aqui, fazendo um carinhozinho em mim. E é princesinha. Dá vontade de te apertar. Viu, Lê? Você é muito fofa, moça. Opa. Vamos para lá, Raul. Vamos ali ver as pombinhas burguesas? Olha o tanto que eles estão mudando, pessoal. É muita pena, ó. Pena demais. Eu vou tirar essas penas tudo daqui. As burguesinhas. Essa daqui é uma das mais lindas que nós temos. É a canela. E ela é rara porque ela tem o peito branco. Geralmente a canela mancha o peito também. E essa daqui não manchou o peito. Olha lá. Vocês viram, ó. É linda, não é? Coloquei ração para o Raulzão ali, pessoal. Olha, ele está ali atrás comendo. E olha quem vai comer aqui na mão. Opa. Calma, Raul. Poxa, que danado. Olha, ele cortou nosso barato. Você ia comer na minha mão aqui, de boa. Ele chegou ali, ó. O potinho que eu trouxe hoje em vermelho acabou chamando bastante a atenção dele. Vem aqui, Lê. Vem aqui, ó. Peguei um pouquinho aqui, pessoal. Aqui, Lê. Ele voltou para lá. Come aqui, Lê. Come aqui. Come aqui, ó. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. É uma fofa, não é? Pena que a gente não pode ficar muito tempo assim, todos os dias. Tem que ser bem raro, porque senão ela volta até em print comigo. E aí a gente acaba tendo aquele problema que tínhamos no início. Não fiquei muito tempo ali, porque se não eu me envolvo, já vou querer dar um abraço. Aqui o ataque é certo, mas eu vou entrar para a gente... Acho que eu não vou entrar. Ó. Não. A gente vê pelo lado de lá, porque não está dando para ver, não. Cadê? Projeto banco, pessoal? Também não dá para ver daqui. Se eu entrar, esses ganchos vão me briscar. Vamos na zarara? Daqui a pouco a gente vê por lá os linhas. Olha que bacana. Eu fui entrar no vieiro da zarara e olha o musgo que está formando aqui. Já pensou ficar tudo verde? Que lindo que vai ficar, ó. E está ficando, hein, pessoal? Eu achei a princípio que era lêminas d'água, mas não é. É tipo uma gramínea. Quem sabe o que é? Quem souber, comenta aí. Eu não faço ideia do nome. Mas é lindo de se ver. Cheguei aqui no viveirinho das zararas. Temos o nosso fazão em escolheira. Faz tempo que eles não apareciam. Olha que lindo que está. Qual vocês acham mais bonito, pessoal? O prata que a gente viu antes ou esse daqui? É difícil escolher um, né? Lembra que a cauda da fêmea estava bem curtinha? Já está começando a aparecer ali um pouquinho das retrizes. E logo, logo vai estar igual a do... Não igual a do macho, mas vai estar mais volumosa. Olha quem chegou aqui em cima. Aqui é o que eu trouxe para você. Já está comendo, né, rapaz? Pega mais uma aqui. Vai subir, ó. É muito louco essa mãozinha, né? Na verdade, o pé. Olha quem está chegando aqui também. Aqui, Maia. Olha lá como eles usam um bico para a mobilidade. Vem, bebê. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aê. Olha, gente. Essa árvore aqui está soltando bastante folha. E está acumulando folha ali. Eu vou ter que tirar. Saí aqui das zararas. Olha quem está aqui esperando a gente. Olha o tanto que eles estão vocalizando. Mas não passa disso. O ninho ali, eles vinharam bastante aquele período em que não estava tão frio. Mas agora, pessoal... Olha lá. Ai, gente. Vocês estão vendo ali, ó? Tem um ovo fora do ninho. Vamos ver se ele está gelado. Oh, meu Deus do céu. Bati o olho ali de longe e já vi. Olha, ela está aqui choquinha, choquinha. É, está mais ou menos geladinho. E aí, mocinha? Ai! Você não era assim, Mariazinha? Ai, ai, está frio. Para de me beliscar. Deixa eu ver. Se ela vai conseguir cobrir. Vai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com isso que eu acabei de trazer. Está choquinha de tudo. Vamos deixar ali. Que ela vai arrumar. É perigoso, né, pessoal? Quando o ovo fica fora da galinha, provavelmente ele rolou ali e ela acabou não aquecendo. Ele estava realmente gelado, mas deu para cobrir ali. Vamos acompanhar. Se nascer os dez, significa que beleza, deu certo. E falando em dar certo, olha só. Seguimos aqui com o nosso protocolo contra vermes. Nós fizemos exame de sexagem. Ou, sexagem não. Exame parasitológico. Foi constatado capilar. E ele está sendo tratado aqui. Está nos... Finalmente. Está terminando já. E vamos tratar de chorar daqui. Olha só. A gatinha está ali com os gatinhos. Vamos dar comida para ela. Para os pintinhos. A gente sobe. E daqui a pouco vai ali para os coxamos. E tem que ir nos piscitas também. Tem muita coisa para hoje ainda. Ó, gente. Aqui está a forzinha. Faz tempo que ela não aparecia aqui, né? Por mais que ela está aqui pertinho. Mas ela está muito brava. Ó, se coloca o dedo aqui, ó. Não sobra nada. Está vendo? Ela também é opalina, canela. Dali da linhagem azul. Olha lá. Ela vai direto para o ninho. Logo, logo ela não vai ficar mais sozinha. Só esperar o bebezinho estar comendo 100% sozinho. E a gente traz ele para cá. A ração da gatinha está aqui. Está aqui. Deixa eu pôr para ela. Olha lá. O bom de todos chegando. Vem aqui, vem. Vem. A Mel chegou. A Mel já está comendo. Olha quem está chegando aqui, pessoal. Se deixar, ela come também. Porque a Nina não perde tempo, não. E eu estou achando que ela vai botar de novo. Olha a alveira dela, como está muito baixa. Alô, Pavarote, velho. O Pavarote está cantando muito. Olha aí. Chegou todo mundo aqui. Está comendo. Maravilha. Vamos tratar dos filhotinhos. Ah, pessoal. Hoje que está bem frio. Olha só. A temperatura se manteve. Para chocar o ovo de galinha, acho que vai ser tranquilo a gente chocar aqui. Aqui está os ninhos que a gente precisa posicionar. Vamos ver se dá tempo hoje. E vamos tratar desses filhotinhos aqui também. Olha lá. Já correram tudo lá para o fundo. Então, cada dia maiores. Só que ainda não dá para tirar eles daqui, porque está bem frio. Olha, rapidinho aqui, pessoal. Deem uma geral nos laguinhos dos marrequinhos. E vim aqui cuidar da bicharada. Olha os turaquinhos aqui já comendo. Aguinha nova. Os imperonier estão aqui embaixo. A fêmea, na verdade. E o macho, ele entrou lá no meio da savana, no meio da moita. Vamos ver se a gente acha ele por aqui em algum lugar. Ali, está camufladinho. Ali atrás, vocês estão conseguindo ver? Olha lá. Bem escondidinho. Está saindo fumacinha da boca. Bom, tudo certinho por aqui. Vamos subir na bicharada que fica solta lá em riba. E depois a gente desce para trocar o substrato dos coxaminhos. E aí, rapaz? O que você veio aqui correndo para cá? Mas, aparentemente, está tudo certinho aqui já. Gente, olha só essa cena que eu estou vendo. Olha que cena linda. Ah, se eu abrir aqui, eles vão vir para cá. Mas eu estou percebendo que eles estão com o gatilho reprodutivo de novo. Olha lá. Quer ver? Ele regurgita colocando a papinha no disco dela. A gente viu esse momento fofo, tiozinho. Isso é incrível. O eucalipto ali atrás. Ela está tirando bastante maravalha. E eu estou percebendo que ela está com a alveira baixa. Eu estou sinceramente preocupado com a opção dela fazer uma nova postura. Afinal de contas, ela acabou de ter os filhotinhos que nem desmamaram ainda. E ela está ali, sabe, no coxinho de ração. E rega porno. Quando fica pronto, não tem o que segura esses bichos, pessoal. Olha só. Lindinha ela também, né? Você também é linda demais, tio. Olha os laguinhos. Limpinho. Tudo certinho. Os piriquitinhos comendo. A Mary também está ali no comedouro dela, de boa, comendo. As calopsitas. Cada um com o seu parzinho, né? Olha lá. O floquinho com aquela branquinha. Mas gatilho reprodutivo nenhum. Nick Merengue está sozinho hoje. A princesa... Cadê a princesa? A princesa está chegando aqui. Está na fila. Está na fila da merenda. E os dois estão ali. A Mary deu uma risadinha. Vocês escutaram ela? Aqui está as pombinhas de leque. Que não tem nenhuma novidade. Pronto. Só falta tratar da bicharada lá em cima. E daqui a pouco a gente desce para tratar de todo mundo aqui. E eu vou mostrar para vocês como que deu certo a formação dos nossos casalzinhos. Vamos correr para esquentar a bicharada. Fica ligeiro ali que ele está atacando, hein? Atacou o Chumazinho também. Oi, Jesse. Oi, James. Ah, era para dar para a Angola primeiro. Agora ele fica comendo e cai um pouco aqui no chão. Ela pega. Mas a Angola estava bem aqui pertinho. Olha a canjiquinha. Os nagazakizinho. Olha os gancinhos chegando. O ganso do Gustavo. Nossa, tinha que colocar no coxinho maior. Porque aqui não dá certo, não. Aqui não tem como. Tem dois potes ali, ó. Tem um ali e outro ali. E está todo mundo comendo. Os piruzinhos já encheram o papo com a ração que tinha caído aqui. E olha o papaléguas aí. Estamos chocando ovos de GSB. Que chegou aqui de forma misteriosa. Vocês viram alguns dias atrás. E não sabemos ainda se o ovo está em desenvolvimento ou não. Porque não deu tempo de fazer a ovoscopia. Mas logo, logo a gente vai fazer. E torcer, né, pessoal. Para vir com uma fêmea. Porque querendo não, ela tem um porte grande. E pode ficar de boas com o papaléguas. Bom, agora vamos descer ali nos colchão. Para vocês verem como que ficou. A questão daquele processo que nós estávamos em formar casalzinho. Ainda rola umas bicadinhas. Mas deu certo. A galinha já dormiu lá. É uma questão de hierarquia ali. Até elas ficarem de boa. E agora a gente vai fazer a substituição. Tá vendo? Vamos deixar tudo com maravalha. Nessas outras bais. Vamos tirar esses matinhos aqui. Vamos tirar daqui também. Daqui também. A gente já vê se não tem nenhum ovo. Putz, pessoal. Deu ruim aqui, viu? Vamos ter que separar. Esse casal aqui, tranquilo. Essa galinhazinha, ela insistiu bastante. Mas, ó. Ela está ali de um lado. A outra está aqui no outro cantinho. Tá vendo? É que essa daqui, ela é bem arisca. Não vai sair, não. Fica aí, mocinho. Tá vendo? Mas tá de boa. Agora, aqui, vamos ter que separar porque acabou machucando. A gente não vai dar nem pra deixar a nossa pequena junto com os outros lá. Porque realmente fez um cortezinho aqui. Tá vendo? Na região da cabeça. Eu vou deixar ela separada aqui. Vou passar uma pomadinha. Fornecer calor pra ela. E ir acompanhando pra ver se ela vai se alimentar. Mas coxama é um bicho desafiador mesmo. Quando a gente acha que tá tudo certo. Vocês viram só? Olha, eu coloquei ela aqui. Já passei uma pomadinha ali no ferimento. Vamos ver se ela vai comer. Vamos ver. Tá tentando se equilibrar. Mas, beleza. Opa, opa. Vou ter que fazer um esquema aqui pra ela comer direitinho. Mas, graças a Deus, ela tá comendo. Tá forte, tá vocalizando. Mas, tá vendo ali na região dorsal? Saiu bastante peninha, pessoal. Já coloquei a pomadinha. Tô usando o Betagloss. E vamos torcer pela recuperação dela. Confesso pra vocês que nessas horas dá uma vontade de voltar no tempo. E fazer tudo diferente. Porque vocês viram só. A gente tentou uma vez. Separou, não deu certo. Colocamos, aparentemente. Deu certo. E depois de ter dormido um dia juntos. Hoje, essa surpresa é muito desagradável, pessoal. E a gente querendo ou não sente uma culpa, né? Porque, pensa, se eu não tivesse colocado, isso não teria acontecido. Mas, tá aqui, tá comendo, tá medicando. Se Deus quiser, não vai passar de um susto. Como se ficaram observando ela. E, não sei o que a gente faz pra formar coxama agora. Porque os bichinhos são tristes. Tanto os machos, quanto as fêmeas. Bom, vamos lá. Substituir o fundo de mato por maravalha. Olhem como que ficou o piratinha. Inclusive, nessa baia aqui, pessoal. Escondido no meio do mato. Tivemos uma surpresa, olha só. Um ovinho. Olhem como que ficou essa daqui de baixo. Olha a bravona ali, que bateu na nossa pretinha. Aqui tem outro casalzinho. Na verdade, tem um terninho, né? Tem uma fêmea que tá aqui em cima. Olha lá o fundo como que ficou. A maravalha é bem melhor. Oh, Everest. E aqui, ó, elas já estão mais tranquilinhas. Já estão mais à vontade, estão mais de boa. Esse Everest é lindo demais, não é, pessoal? Olha que espetáculo. Pronto, pessoal. Meu pai trouxe aqui pra mim. Vou desenrolar ali rapidinho. E já vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Em paralelo a isso, tô aqui observando. A nossa pretinha, olha só. Ela tá bebendo água. Comeu bastante. O papo tá bem cheio. Tá vocalizando. Né, mocinha? Mas o experimento foi bem feio, viu? Prontinho, terminei. Olha só. Posicionei os ninhos que estavam faltando. Coloquei a telinha pra não ter problema com chuva. E agora a gente vai ver por dentro e por fora como que ficou. Esse daqui, pessoal, eu coloquei invertido. Vocês estão vendo? Porque fica mais fácil pra gente ver. Eu deixei assim pra fazer um teste. Mas o meu receio é quando abrir cair ovo. Então por isso que eu coloquei só um pra gente fazer o teste. Mas é isso, olha só. Por fora ficou assim. Então a gente chega aqui e dá uma olhadinha. Esse aqui já tá do outro jeito. Invertido, tá vendo? Matinho aqui fora e serragem lá dentro. Aqui eu tive que abrir um pedacinho da tela nessa parte de baixo pra gente abrir. Agora vamos ver a visão lá de dentro. Opa! Olha a lama que tá aqui, gente. Chovendo bastante. Ó, como que ficou. Ficou uma toquinha ali pra elas. Aí como aqui agora é serragem, teoricamente ela vai botar lá onde é mato. Aqui deu certo. Aqui ó o galinho rastando asa pra franguinha que a gente colocou. Olha lá atrás como que ficou a toquinha. Aqui é a mesma coisa, mas aqui essas daqui são franguinhos ainda. E eu já coloquei pros nagazaks também. Ficou daquele jeito lá no fundo. Ó gente, tá escutando? Opa, 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 opa. A nossa galinha pretinha que tá machucada, ela tá cantando lá dentro. Vamos dar uma olhadinha nela. E aí mocinha, o que foi que você tá cantando? Você ia botar um ovo? Tá ali ó. A tomadinha que eu passei. Tá vendo, pessoal? Mas arrancou muita pelinha dela ali. Mas ela tá aqui. Agora eu tô com a perspectiva de que deu ruim ali nos nossos comedouros das galinhas. Vou ficar aqui de tocar esperando um pouquinho, mas eu tô achando que as pombas tão subindo nos comedouros e comendo. No fundo, no fundo, eu sabia que isso poderia acontecer, mas não imaginei que seria tão rápido. Se realmente isso estiver acontecendo, vamos ter que agir imediatamente e colocar os comedouros pra dentro do viverinho. Quer ver? Vamos abrir aqui devagarzinho e vamos observar. Olha lá, ó. Viu? Olha ali, ó. Não acredito nisso. Que danada. Ó, não teve jeito. Alterei. Coloquei os comedores lá dentro. E olha só a importância da barrinha. Tá vendo? Ela tá comendo aqui, ó. Trazendo a ração ali pra borda e tá batendo, ó. E não tá desperdiçando. Ficou pra dentro. Ficou pra dentro. Aqui tem essa janelinha. Se eu deixar assim, as pombas comem. Mas dá pra abaixar e vai ficar tudo certinho. Bom, família. Esse foi o vlog de hoje. Eu confesso que eu fiquei um pouco desanimado e com uma sensação de culpa pelo fato do que aconteceu com a nossa galinha pretinha. Mas tá ali. Já passei a pomadinha. Eu vou dar o meu melhor aqui pra ela daqui a pouco tá 100%. Desse lado aqui, ó. Deu certo. E cada caso é sempre um caso. Vou ficando por aqui. Obrigado por terem acompanhado. Fiquem com o nosso bom Deus. Beijão. Abraço apertado. E até qualquer hora, viu? Tchau!